Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miriam Navarro e no vídeo de hoje eu mostrarei como produzir uma videoaula neste formato utilizando somente o PowerPoint. O primeiro passo é criar a sua apresentação com o conteúdo desejado. Depois você irá selecionar a aba apresentação de slides e vai clicar em gravar apresentação de slides, gravação do começo. Aparecerá essa tela de navegação para o professor. Nela existem alguns recursos que nós podemos utilizar, como os botões de navegação para fazer a transição dos slides. Neste botão nós podemos configurar a câmera e o microfone. Você poderá utilizar a própria câmera e microfone que vem acoplado ao seu computador ou notebook. E se preferir melhorar um pouco o som, pode utilizar o microfone que vem no seu celular. Feito isso, é só clicar neste botão para iniciar a gravação. Haverá uma contagem regressiva e daí já começa a gravar. Aqui nós temos alguns recursos adicionais. O primeiro é uma caneta. Você clica neste botão, escolhe a cor e pode então escrever, fazer setas, enfim, circular o texto. Dá para fazer várias coisas com este recurso. O segundo botão é um marcador de texto para você destacar palavras na sua apresentação. E caso queira desfazer essas ações, é só clicar no botão da borracha e clicar em cima do que você escreveu. E se você clicar com o botão direito do mouse, aparece aqui opções de ponteiro e tem esse apontador laser que fica bem legal também. O legal é que você pode gravar cada slide separadamente. E se errar em algum deles, pode apagar a gravação e refazer, sem ter que refazer o vídeo inteiro. Para isso, é só você clicar neste botão limpar e selecionar aqui, remover gravações no slide atual. Assim vai apagar o seu áudio, a sua imagem nesse slide, sem alterar os outros. Mas se quiser apagar tudo, então clique em remover gravações em todos os slides. Ao terminar de gravar a sua aula, você vai clicar aqui no botão parar, vai fechar essa tela e vai agora salvar o seu vídeo. Então, para isso, você vai clicar em arquivo, salvar como e aqui nas opções de salvamento, você vai escolher o vídeo MP4. E a pasta onde deseja guardar a sua aula. Você vai acompanhar o progresso aqui nesta barrinha. Demora um pouco, tá? Mas assim que ela estiver completa, o seu vídeo estará pronto. Quando o PowerPoint concluir o procedimento, então você localiza o seu vídeo no seu computador e vamos ver aí como ele ficou. Veja que aquela tela de navegação que aparece para o professor não ficará visível ao aluno, certo? Ficará dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Agora é só compartilhar a aula com os seus alunos nas redes sociais ou plataformas de ensino. E aí, o que vocês acharam? Muito fácil, não é mesmo? Eu usava o PowerPoint há anos e não sabia deste recurso. Se vocês quiserem mais tutoriais como este, deixem nos comentários. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando como gravar videoaulas sem aparecer e outro que possa ser do seu interesse. Um beijo e até a próxima. Tchau!